Agora eu estou aqui, olha gente, passando roupa, na verdade já estou quase finalizando e eu sempre deixo ali meu computador e eu começo a assistir alguns vídeos dos meus amigos que eu gosto no YouTube eu estou aqui assistindo, olha a Catiúcia Coutinho que tem um tempão que eu não visitava ela no canal dela e eu adoro aqui, olha, eu já passei um bocadinho dessas toalhas, aqui um pouquinho de roupa, ainda tem esse lençol aqui que eu vou passar e eu estou passando esse vestido aqui E como eu voltei de viagem, para você que não sabe, eu estava viajando e hoje tem dois dias que eu estou lavando e estou passando então à medida que eu vou lavando a roupa, eu vou passando, porque eu não quero deixar acumular eu às vezes deixo acumular a roupa e olha, eu fico chorando na hora de passar então eu coloco na corda, no dia seguinte a roupa já está seca e aí eu começo a passar e já guardo a roupa toda passada, toda organizada eu tenho feito isso ao longo da semana, porque como a gente viaja acumula muita roupa, né? e aí até lavar tudo isso e organizar terminei de passar roupa e hoje, graças a Deus, eu me adiantei bastante, porque o almoço estava praticamente pronto então eu já estou aqui sentada, vou mostrar aqui para você, olha o meu almoço de hoje esse aqui é um suco de hortelã com abacaxi e a minha saladinha de tabule com alface e um frango assado esse vai ser o meu almoço, agora já são 1h30 da tarde, vocês estão vendo aqui, ó, desse lado o relógio já quase 1h30 da tarde, já fiz bastante coisa, né? e agora eu vou almoçar, descansar um pouquinho e à tarde eu consegui passar roupa antes do almoço à tarde eu tenho mais coisas para fazer e aí eu mostro para você agora à tarde eu dei uma saída, eu fui na rua, eu tinha umas coisas para fazer eu tinha que comprar um vazinho para fazer um vídeo de faça você mesmo eu não achei do jeito que eu queria, mas vai me servir vou ver o que eu faço com ele, eu acho que vai dar certo fui para ampliar uns moldes também, que eu tenho dois vídeos que eu quero fazer de faça você mesma e aí eu saí agora eu estou aqui, ó, fazendo meu lanchinho vou acender a frigideira já está quase na hora de eu ir para a academia e eu quero lanchar antes de ir e eu fiz aqui, ó, essa crepioca e vou comer, vou tomar um cafezinho rápido, me trocar e já já vou para a academia vou mostrar aqui para você o que eu fiz eu vou mostrar aqui para você, ó esse aqui é o vazinho que eu comprei para fazer um vídeo esses são os moldes que eu ampliei e aí ficou assim adivinha o que eu vou fazer eu vou deixar vocês usarem a criatividade de vocês e tenho esse aqui menor então é isso estou trabalhando aqui estou trabalhando aqui nessa parte da tarde e agora eu vou ai, a frigideira está queimando eu larguei a frigideira aqui e fui lá mostrar o que eu tinha comprado então é isso quando estiver pronta a minha crepioca eu mostro para você a minha crepioca ficou assim, gente olha, é um pão de frigideira é pão de queijo de frigideira tipo uma crepioca mesmo tem gente que fala crepioca tem receita dela aqui no meu canal e eu vou tomar esse iogurte aqui, zero lactose e esse vai ser o meu lanchinho nossa, eu acabei de voltar da academia estou super suada, que vermelha e eu vou tomar um banho agora e fazer janta e super cansada o engraçado é que você fica muito tempo sem fazer atividade física e quando você volta o seu corpo sente sim claro que como eu fazia já atividade física o meu condicionamento físico ele volta mais rápido mas você acaba sentindo eu fiz 45 minutos de estepe que é um aeróbico bem puxado e só não aguentei fazer a zumba nem musculação resolvi vir embora e voltar assim aos poucos devagar o dia pra mim já está chegando ao fim aqui agora o meu jantar uma saladinha de vagem com cenoura e esse quibe que eu fiz na minha panela airfryer e vou tomar esse suco de goiaba gente, já já eu volto pra me despedir e esse vídeo está chegando ao final agora já são quase 11 horas eu estou aqui deitada assistindo essa minissérie essa minissérie da Globo e eu vou encerrar o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou desse vídeo não deixe de avaliar dá um joinha e compartilhar com seus amigos se você não for inscrito aqui no canal se inscreva e bom, agora eu vou descansar hoje o dia foi super corrido como você conferiu aí um beijo e até o próximo vídeo tchau que isso? toda viagem que eu vou no Nordeste eu trago uma e esse aqui é um difusor de maçã com canela maravilhoso e até o próximo vídeo